Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu quero é ficar, eu quero é deixar na boca Eu não quero nem saber dessa vida louca Eu quero é ficar, eu quero é deixar na boca Eu quero é ficar, eu quero é deixar na boca Me namoro sempre, não tô nem aí com isso Eu não quero saber o que é que eu tô com isso Eu quero é levar minha vida na curia Abraçando e beijando toda noite, todo dia É beijo que vai, é beijo que vem Eu não quero compromisso com ninguém É beijo que vai, é beijo que vem Eu não quero compromisso com ninguém Mas eu não quero nem saber dessa vida louca Eu não quero nem saber dessa vida louca Mas essa vida tá maravilhosa Estou curtindo aqui o centro de São Paulo maravilhoso Juntamente com a minha grande amiga do livro Objetos e Memórias Já tô comemorando, estreando meu CD E juntamente com o livro que vem aí com tudo Vou contar pra vocês já, já Quer ver? Vamos lá Vou contar aí Então, já estou aqui pra contar pra vocês Esse grande projeto de Roseli Bueno No livro Objetos e Memórias Que eu estou, não só eu, como outros artistas Muitos artistas estão participando nessa luta, nessa garra Juntamente com o Roseli Bueno O livro Objetos e Memórias Preste atenção Logo, logo vocês vão ver Já vai estar em divulgação Já estamos divulgando e estou apoiando o Roseli Bueno Então, eu conto pra vocês Quem tem vovó, quem tem vovô Quem não tem, fica nas saudades, lógico, né? Eu tenho saudade dos meus avós E todas as pessoas que ficam idosas E que nós vamos ser um dia Vai ficando com o tempo, né? Tem que levar carinho, compreensão Levar eles pra passear Ir ao shopping Ir comer lanchinho Comer pizzinha Ir pro parque E também tem direito de ir só às praias, né? Eu que sou uma pessoa que adoro De vez em quando fazer eventos e asilo Faço também Eu sou bem tratada lá Eles gostam de música Dançam, cantam Eu dou CD Eles me dão presentes Então, sempre estou aí Nessa luta Batalhando, como até hoje Desde a época do Chacrinha Durante seis anos como chacrente Antes do Chacrinha já cantava Já fazia shows Pelo dos interiores Aí do Brasil São Paulo E... Continuo Estou no sétimo CD do lançamento agora Já aguardam logo, logo O disco de forró Forronejo Sueli Pingo de Ouro Alô, Terezinha A minha Terezinha é minha mãe Alô, minha filha Roseli Bueno Alô, atenção Traz atenção, minha filha A Roseli está vindo com tudo aí, gente Vários artistas lançando esse grande livro Objetos e Memórias Juntamente com nossos produtores O Nelson Esse rapaz maravilhoso Também está dando essa força A todos os amigos também do som Está todo mundo se unindo aí Eu estou também juntamente Aproveitando essa deixa aí Roseli Bueno Desce a canja pra mim Quero mandar um abraço Pra todo o pessoal Que está dando essa força pra mim A Pro Duarte A Pro Duarte de eventos Também está dando essa força E a... Nossa, não tem nem o que falar Está tão bom Está tão gostoso E eu estou ansiosa Pra ver esse livro Logo mais Estou louca pra ver Vamos se unir Vamos comprar esse livro Todo mundo, vamos? Tenho certeza Vocês vão lembrar da vó Da vovô Da vovó Estou lembrando da minha já Ai, que saudade Ela é tão boazinha Dá um beijinho nela Fiquei assim Hum, vovó E ela assistiu Chacria Acho barato Ela ficava assim Nossa Essa é minha neta Aí eu dançava pra ela Roda aí, vovó Roda Um beijo todo mundo comigo lá Quero ver Estou aguardando vocês Participando comigo Desse livro Objetos de memória Com Roseli Bueno Tchau